Bora Ué, eu entrei já porque eu não tô entrando Eu sou burro, eu entrei três vezes e acho que não cancelou Beleza Três segundos de jogo e eu já me travei Como que eu consigo, velho? Mas eu tô travado Três segundos de videogame e eu tenho que dar o F4 já Tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado Eu não sei jogar Eita, a bolinha tá bugada, velho Ah, não Como é que joga isso? Você clica, segura e arrasta Ah, entendi Ah, já fiz um par, você agora Vou fazer um ímpar Meu Deus Nossa, que porradão, velho Já vi que eu vou fazer um monte de merda nessa porra É você de novo Puta que pariu Ah, é muito sensível, velho Você de novo? Aê Aê Buguei, velho Buguei, mano Como que pode um negócio desse, velho Vamo lá É um pouco sensível, tá vendo? É Ha, 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 ha Parece que o jogo virou Double buguei Double Se fudeu, irmão Acabou pra você Agora eu já sou mestre Não é nada Agora eu já sou mestre Olha o que eu vou fazer Vou acertar no buraquinho ali, ó Aí eu vou cair Nossa, o que que eu fiz? Errei o buraquinho Deu ruim Nossa, quase, hein Taveira Quase, hein Taveira Ih, quase o caralho Filha da puta Ah Caralho, o burro é muito sensível Se fudeu No Ah, double buguei Você não falou que você era profissional do golfe? É que eu me aposentei Ah, entendi Olha Ah, nossa senhora Ah, bola dos inferno Ah, trolei Ah, trolei Olha isso Ah, mano, não gostei desse jogo É, eu gostei desse jogo Ah É, já sei que tem que dar um porradão Porra O que que eu faço agora? Mas é um porradão mesmo Ah, mano Não dá Filha da puta Caraca, eu vou ter quinto pro bugue, véi Ah, não consigo não Não tô conseguindo pular o Breganite aí Agora vai Acho que ele não vai mais nem deixar me jogar daqui a pouco Aí, consegui Ah Beleza Acho que eu fui um pouco menos pior Aí Ah, não dá, véi Ah Parece que você não tem a técnica, né? Nossa Isso Cagão? Ah, mano, não foi tão cagão assim Por que que você não olha ali na esquerda quanto que você tá usando de força e média? Quanto que você precisa Ih Nossa, nem foi Quero morrer Cê viu que tem um power ali na esquerda? Só você medir, véi Nem nada Nossa senhora Mano? Vai... Eita, acabou Por que que você fez? Por que que você fez? Ex-sexto pro bugue? Ex-sexto pro bugue? Ah, sei lá, raise the limit Ah, eu odeio esse jogo Ah, nem fodendo que eu que fiz a merda Ah... 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 Não Porra, bugue É, mas eu fiz da boboa Eu já perci Já Por que que você tem a bolinha preta e minha bolinha branca? Não gostei disso não Eu queria ter a bolinha preta Pegou mal, hein? Cala a boca, véi Nada a ver isso aí Pegou mal por que você é um racista, né? Racista não, passarão! Lá vai, bolinha Eu queria ter a bolinha preta Nossa É, de primeira Era pra ir pra onde? Eu não sei Não! Era pra eu ganhar Eu não sabia... Ah, não valeu essa Eu não sabia pra onde era pra eu ir pra aí, cara Pra eu ir pra aí Tá erra aí, véi Tá muito errado Tá muito errado Não Carai, tá vendo? Você tá com 51 isso, mano Carai, isso aqui é difícil, hein? Ah, foda-se Como é que você fez? Ah, mentira Eu usei a... A berimboca da parafuseta ali Por que que o meu mouse não vai? Quase É a 3 Pra mim não aparece Tipo, tem o medidor de força Só que ele só aparece depois que eu taco Como assim? Na esquerda? Na esquerda pra mim aparece o power ali quando eu vou aumentando o poder Olha, me parece que você tá usando uma desculpinha na verdade, né? Ahhhh Nem ferrando Eita, eita Pode voltar, agora que eu aprendi Hã? Agora que eu aprendi a usar essa porra Não, a partir de agora não vale mais Porra Porra! Como assim? Por isso que não tava dando Você tava indo pra trás quando você... Nossa, você é burro É tipo, puxando o mouse pra trás e pra frente, sabe? Mas você é burro, hein, velho Eu sou burro Achei que o jogo era realista Você que me ensinou como é que joga e você não sabia jogar, velho Hã? Esse jogo é escroto Não gostei Ai, caralho Vai gostar agora que eu tô fazendo um monte de merda Ah, vou bater aqui que é mais fácil Ai, meu... Mano, tudo que eu fiz de ponto até agora eu vou empatar com você agora Que olha a merda que eu tô fazendo Nossa senhora Eu tô 26 pontos na sua frente Caralho, é pra ir pra cá ou pra lá? Não entendi Ah, vai se ferrar Vai se ferrar, vai se ferrar Vai se ferrar, vai se ferrar Mas velho, esse bagulho... Esse bagulho aí não precisava ter ele por aí por onde você foi, não Eu fiz um bird Ah, isso não vale não, isso não vale não Mano, que porra é essa? Tem que acertar nesse alvo, é isso? Sei lá Nossa, saí voando Meu cu de asa Porra Que jogo escroto Ah, lhe falta paciência Ah, mano, não tem jeito É o Dragon Ball Z all over again, tá vendo? Hã? Parece a mesma coisa que aconteceu no Dragon Ball Z Ah, que isso? Ai, que delícia Nossa, que lindo Nossa, tô gostando muito desse Ai, caralho Meu Deus Meu Deus Que que foi isso, mano? Ah, que jogo mentiroso Vai fazer par também Bogei Não, não O jogo não é mentiroso Não, não O jogo não é O jogo é justo Ai, quase, quase, nossa Não Esse jogo é escroto Ai, para, para Para Nossa, que é meio ruim Nossa, velho Olha isso Ah, mano, não é preciso que isso Para, 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 pelo amor do caralho Aí Aí, consegui Bogei Ah Cê tá Cê tá na frente do bagulho dando porrada, velho Nossa Mano Cê bate devagar, velho Nossa senhora Já jogou minigolfo na sua vida? Já jogou minigolfo na sua vida, tá vendo? Não, eu nunca mais quero Nossa senhora Que, tem uma serra ali Caralho, tem uma serra Taveira tem uma serra Nem vi que tinha uma serra Vai, 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 não, 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 vai quebrar a bola Vai quebrar a bola? Nossa, que dor, hein Ah, não Quase Para no meio Nossa Taveira Taveira, olha onde minha bola parou, Taveira Olha onde minha bola parou, Taveira Vem fudendo Que isso Cara é um profissional do golfe Joguei mais no golfe, né, cara Nossa senhora Não gostei desse level não aqui, tá quente pra caralho Eita, é pra subir ali? Eu não entendi Ah, vou só meter um porradão pra cá Ah Ah, para 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 Que isso, velho, é mentira demais isso aqui, mano Ah, moleque, roubei Ah, que ridículo De primeira Pior que eu tomei no meu cu, velho, tem que dar uma volta aqui Vamo lá Ah, vai Tá de sacanagem, né Filha da p... Que ridículo Ah, entendi Ainda tô na tua frente, não tem problema Tá não Tô sim Tá não Tô sim Eu tô com sei Para a bola Uh, easy Par Ainda estou na sua frente, tá vendo? Ih Que mentira Nossa, o bagulho bugou e voltou, velho Que roubo Ah, pronto Eu tô com mais pontos, tá vendo? Não Não, cê tá, pronto Agora isso é mais pontos Nove, cê tá com oito Não Então a outra eu ganhei, eu terminei com cento e pouco Não, eu que terminei com cento e pouco, tá vendo? Tá maluco? Não É golfe, o quanto mais baixo você tiver Não sei de cê não, hein Ah Ô, cu de pomba, hein Caralho, isso aqui é difícil Ai, tô vendo que isso aqui vai ser Super bug Super bug, nem existe isso Vai conseguir Ó, quer ver? Porque, ó Você já fez um triple bug aí, pelo menos E eu tava com um ponto na frente Cê vai ver como é que eu vou continuar na frente Não vai Meu Deus Ah, mano Agora cê vai ganhar mesmo É claro cê tá porrando isso daí como se fosse um... Não vou nem terminar essa frase Ah, realmente Agora cê passou Eu tava certo, eu tô ganhando Agora, né? Não, eu sempre tava ganhando Ué, que que eu tenho que fazer? Ó, dá um porradão pra frente Eita porra Nossa Nossa, nem fudendo Logo Beleza, jogo Beleza Agora acho que vai Aí, consegui Mano Ah 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 Filha da Ah Ah Não Pera, que que... Nem fudendo É isso mesmo? Nossa, acabou Essa aqui acabou Essa aqui acabou Essa aqui acabou Quase que foi de primeira Nossa Pra mim acabou Acabou não, velho Nossa Podia ter um botão pra ir mais rápido, né? Porra Porra Caralho, quase acertei, tá vendo? Ah No way, banca Ai É Agora cê se fudeu Bogei Tô te alcançando, hein? Ah, te passei Que? Já que tá ganhando Tá Eita Não vi que não tinha parede ali Choco ridículo Da Arábia Arábia Maldita Na NOOOOOOOOOOOOO Consegui Hahaha, entendi. Entendi. Tá verá. Ah, o quê? Você tá perdido, tá vendo? Nem fudendo. Como é que você fez isso? Eu fui quicando. É, você não percebeu que você podia ir quicando? Ah, mas você me passou ainda, velho, porque eu joguei mal, mano. Assim? É. Não. Hahaha. Hahaha. De primeira. Ah, tá. Boa sorte. Ah, conseguiu também, seu porra. Como que você... Ah. Como que você não... Ah. Como? Ei, travou o meu jogo. Ai, voltou. Ai, travou ou não voltou? Ih, caralho. Travou. Travou. Caí, caí, caí. Tá de sacanagem. É, olha esse mapa. Esse é o Twin Light. Ah, devagar, devagar. Não, não dá não. Tem que acertar de primeira ou senão você já era. Ah. Ah. Boogie, beleza. Ah, boogie também. Dá pra acertar aqui, macho? Aí dá pra acertar embaixo. Double boogie. Ah, eu sou muito burro, velho. Um pouco. Double boogie. Ih, caralho. Olha, quase, hein. Impar. Impar. Ah. Como assim? Como que você fez? Ué, fui a mesma coisa que você. Ai, que jogo mentiroso do caraca. O que que é mentiroso? A gente fez a mesma coisa, velho. Você ficou com par, não ficou? Contou depois o ponto. Ah, tá. Ah. Ah, que merda. Ah, não. Agora eu me fudi. Agora eu me fudi, horrores. Você vai aceitar agora. Nossa, deu choço. Ih, eu fiz menos ainda. Foi. Os últimos serão os lixeiros. Acho que se eu bater reto. Eu vou pra fora. Vamos saber. Ei, caí no cu do mundo aqui. Ah, mano. Calma, calma. Não se afoba. Não se afoba. Meu Deus do céu. Eu não tenho medo de você. Ah, vai se levantar. Isso. Tava isso. Cala rabuda. Tava muito easy essa, velho. É, tava easy. Aí, se liga nessa aqui agora, então. Caralho. Caralho. Que que cê fez? Não. Não. Olha onde é que eu fico parado. Não, nem ferrando. Ah, muito bom. Eu não sei nem como é que eu vou chegar aí, mano. Caralho. Aqui a gente calcula, né, irmão? Acabou pra mim já. Ah, daí chegou. É, mas eu fiz o double bogey, né? É porque você não teve a visão. Se tivesse a visão, você tinha chegado também. Cagada isso aí. Cagada nada. Eu calculei ainda. Ainda cantei que eu ia fazer, velho. Tô jogando mesmo... Tô jogando bem melhor do que você e não acho que coisa não dá certo pra mim. Para, para, para. Ah, não dá pra ir. Achei que tá. Ah, não. Ui. Eagle. Eagle. Ah, nem ferrando. Mentira. Ferredeste. Ferredeste para um cara. Quero chutar uma criança na cara. Ui. Nossa. Funcionou. Foda-se. Vai. Birdie. Ah, vai tomar no seu cara. Iiii. Double bogey. Ganha quem tem mais habilidade, né, velho. Jogo é ridículo, é. Jogo idiota. Nada realista. Olha aí. Nada realista. Nada. Nada. Nada realista. Ai, vai. Duas tacadas. Cheguei no buraco, tá vendo? Eu acho que eu descobri o meu talento, eu sou um mestre do golfe. O que é seu caso? É o cão lindo. Olha só. Roliu. Que cagão miserável. Nossa, que roubo. Nossa Olha eu fui Mas aqui é sorte também né Taveira Aqui não tem skill É um patinco velho É sorte Não dá pra chegar Não dá pra chegar É aqui embaixo Ah não Se fuder hein Como é que eu vou saber velho Será que ainda consigo? Ah mentira que o jogo deixa você tacar a mão uma vez Vai tomar no cu Será que a gente pode sentar em qualquer buraco? Não Eita Isola Filha da Ah Não Ai Consegui Ah mentira Agora só não fazer merda Ah Fiz merda Era só não fazer merda Aí eu fiz merda Para 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 Meu Deus Meu Deus Ah consegui Nossa Difícil hein Acabou tua tacada Ah mas olha só quem ganhou E o jogo tá em early access Esse ovo Esse ovo tá em early access 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 Vamos ver isso Ai Foi fraco Faltou feijão É que foi muito feijão Eita lá bugui Sua vida é assombrada? Mano Olha Ah que isso Como é que você consegue fazer isso? Não sei Eu vi onde você tacou E eu fui pro outro lado Fui embora Que merda de jogo Eita porra Deu certo aí? Não Ah já sei o que eu fazia Olha só Deu errado Agora eu vou me comprometer A fazer essa porra dar certo Não quero nem saber Ah Spark novo Graças a Deus Uai Que cagão Porque eu me comprometi A fazer a porra dar certo Tá vendo Parra Mesmo assim Ah vai se lascar Ah eu tentei fazer o negócio dar certo Você não quis tentar Fazer um looping ali Um all right É muito difícil não Taveiro Olha só Vou fazer de primeira Fiz de primeira Nem fodendo E quase acertei o buraco ainda Não consigo Perdi Você tá no ângulo ruim né Ah Tô dando crianças aqui Vai pra esquerda Vai pra esquerda Aí viu Tem uma paredinha ali Não sei se tu viu na hora de descer Não viu Double bogey Double Quadra bogey Ai meu É pra ir embora Não 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 Olha tem um Curva Ah Apertei pra atacar Sem querer Porque essa bola Fica 10 horas Pra Caralho Quase 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 Vou fazer o seguinte Vou andar um pouquinho pra frente Vou bater de novo Agora eu acho que vai Ah não Ah não Ele quicou dentro Ah lá Funcionou Não 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 Boguei Eita Eita Giovano Forninho Caiu Ah bobo Ergui Nada Tá easy É Tá Super easy Ó Hum O que você tá batendo Pra esquerda Bate mais pra direita Bate um pouquinho Mais pra direita Que você cai lá dentro Não cai Ele tá quicando Cai Bate na direita Que você vai ver Bate pra direita Ó Bate um pouquinho mais fraco Agora Agora vai Relaxa Que agora vai Só bater um pouquinho mais fraco Bateu muito mais fraco Ah mas funcionou Viu só? Funcionou Tá vendo? Easy Yes Mano O que? Nossa Acabei de ver o truque Ah é Deu errado Ah Eu caí fora Ah Tem que acertar A boca do urso Ah Mas eu acertei O cu Acertei a boca do urso Cai fora também Véio Não Acabei de reparar que isso não é um urso É um alce Que isso Agora foi Aê conseguiu Aê conseguiu Nossa tem um caldeirão ali Bogei Mano não vai Não vai Olha isso velho Olha isso Muda o ângulo Não adianta mudar nada Esse jogo é uma merda Aê conseguiu Aê conseguiu Tem que passar na teia das aranhas Caraca Olha esse looping Só dá um porra Dá pra ver onde é que vai Nossa Nossa Olha esse mapa Mano Muito doido Uh Ah Cara Toeu na minha alma Essa Véio Só mesmo fiz um bird Vai cair fora de novo Ah não Para de me rogar a praga Véio Porra Você já ganhou Caraca Boguei A minha A minha bolinha Ficou invisível ali Eu não tava enxergando O que eu tô fazendo Ah que lindo Não vai dar uma ideia Não vai dar uma ideia É a minha bolsa Eu vou só nessa merda Jor-dee-lo Jor-dee-lo Ele se fechou É que você não está calculando. Olha, quase que eu acertei em duas tacadas. Acertei em duas tacadas. Eu também. Mentiroso. Trapaceiro. Beleza. Está vendo onde é que eu estou? Olha, achei o buraco. Achei o buraco sem querer, está vendo? É o céu. É bom. Eu não sei, eu achei sem querer. Eu estava andando por ali e estava ali, por acaso. O jogo é de satã. Nada. Como é que o jogo de satã pode ter um gráfico tão fofinho? Olha. Nem fudendo. Nem fudendo. Aí o buraco, a chuva também. Você estava indo para o lado errado, inclusive. Ah, você estava voltando, eu acho. Ainda bem que você errou. Nossa, ainda bem que eu bati fraco. Ai, meu Deus. Que merda, bati fraco. Ah, não. Funcionou. Ainda bem que eu bati fraco. Você foi de primeira? Vai. Ah, eu quase fui de primeira. Nossa. Ainda vai jogar assim no tempo. Jogu isso. Ah, pronto. Ah, beleza. A bola vai ficar quicando ali. Três horas. Olha isso. Não se preocupe. Tem tempo. Segura o R. Aperta o R e segura. Não vai. Já apertei. Já apertei. Não vai. Tenta quicar com o botão esquerdo do mouse. Não dá. Já estou apertando tudo aqui. Não faz. Então, se jogo, é um lixo. Ah, não é. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que não é uma boa eu cair nesses buracos aqui. Então, eu vou me jogar pra puta que me pariu. Ah, caralho. Ih, caralho. Mas você sabe como eu me sinto jogando PUBG. A melhor coisa é você reclamando o quão puto você está e a música é de fundo. Ah, muito bom, velho. Eita. Nossa. Holy One. Holy One. Holy One. Holy One. Holy One. Best player do Brasil. Holy One. Vai. Não foi. Calma. Está quase acabando. Está quase acabando. Faz quanto tempo que você está em live. Só para ver se está com o B&B. Uma hora e dezoito minutos. Dá para jogar mais vinte minutinhos também. Eu não vou aceitar ficar com isso aqui da minha playlist de jogo. Mano, puta de um jogo básico de gol. Ah, tá. Achei que o jogo ficou preso ali. Eu estou com vontade de quebrar meu teclado. Exagero. Joguinho divertido. Nossa, poucos jogos fizeram de comigo. Que isso. Caramba, como é que você joga Call of Duty e se estressa jogando golfe, velho? Meu Deus do céu. É porque você está ganhando. Não, eu não fico irritado quando eu perco. Ah, tá bom. Ah. Só calma em pessoa. Olha. Tão agradável o joguinho, velho. É, passa muito. Super. Agora ficou um pouco menos agradável, velho. Nossa, olha isso aqui, mano. Só vamos. E aí, passou mesmo. Olha, né, que passei. Família Nardone. Nem fudendo, você não caiu. Que roubo, velho. Não, tá, velho. Vê se tem mais um mapa. Vamos jogar mais um mapa. Que aí, que aí nós conseguimos jogar todos os mapas. Não, tem mais cinco ou seis mapas que eu vou jogar. Tem cinco ou seis mapas? É. Nossa. Bem completo o jogo. Você vai realmente desinstalar o jogo e pedir reembolsa? Meu Deus, velho.